Gente, não tem muito mais o que dizer, na verdade eu já fiz um resumo de imediato para não enrolar vocês. A direção se reuniu nesta segunda, que é uma reunião tradicional do presidente com seus vices. Algumas pessoas não entendem, mas tem o presidente Guerra e os vice-presidentes que ficam na arena e tem um vice-presidente específico que a gente chama do vice de futebol, que fica no CT, no vestiário com os jogadores. A galera que fica na arena toma decisões mais gerais, finanças, patrimônio, arena, gastos, custos, aprova ou desaprova jogadores que são pedidos para botar grana ou não dos jogadores aqui no CT e tudo mais. E esse pessoal se reuniu agora e definiu que, beleza, o Kahneman fez por merecer, o Kahneman merece, tem só 32 anos, tem contrato já perto do encerramento, tem uma valorização que ele considera importante de um contrato de dois anos na Argentina, está pedindo para o Grêmio para, olha, banca essa grana e principalmente banca os dois anos e isso vai ser feito. A partir de agora, começam negociações. E negociação, vocês sabem que sempre pode dar tudo que, né, pode ir para qualquer caminho. Mas a tendência natural das coisas é que o Grêmio no mínimo renove com o Kahneman até dezembro de 2024, pelo menos mais um ano, aí fica um ano e meio, né, mas pelo menos mais um ano se bobear até 2025, que o Kahneman insisto tem 32 anos e parece ter vigor físico para mais, com aumento salarial. Ele ganha atualmente, arredondando, 100 mil dólares, tá, 90 e tantos mil dólares aí, dependendo da cotação e tal, é 100 mil dólares, 100 mil dólares, 500 mil mensais. Tem gatilhos, tem produtividade que pode chegar a 600 mil ou 800 mil. E aí tu vai somar e dividir tudo durante a temporada, porque ele, no final do ano, soma-se o número de partidas que ele fez, vê o número de jogos que o Grêmio fez, se ele atingiu o percentual ele ganha uma grana no cash. E aí tu soma os 500 mil que ele ganhou mensais, mais essa grana no final, e pode dar uma média de 600 mil mensais ou uma média de 800 mil mensais. Mas o salário dele, base é 500 mil. E lá atrás, até dezembro do ano passado, era 1 milhão e 100, que é hoje o salário do Jeremel. Mas que provavelmente vai ser negociado com o Jeremel também. O Grêmio vai ter que aumentar o salário do Kahneman dessa base de 500 mil e vai ter que aumentar o tempo de contratos. Tá meio certo já. Vai voltar pra um patamar muito parecido com o que era anteriormente e provavelmente fixo sem essa produtividade. Mas isso, vão definir, vão conversar e vão sentar na mesma mesa o agente do Kahneman, o jogador e a diretoria pra finalizar esses termos. O único detalhezinho que me passaram, que não é tão bombástico assim, mas enfim, eu pertenço e, ah, vai passar pra 100 mil dólares, 120 mil dólares, 130 mil dólares, e os caras disseram, não, o Kahneman tá aqui há muito tempo. O Grêmio vai tentar não taxar esse pagamento em dólar. O Grêmio vai tentar colocar o pagamento do Kahneman em reais já. Tipo, ah, 600 mil reais, 700 mil reais, 750, sei lá quanto, mas tudo em reais. Por quê? Porque tu não tem a variação do dólar. Às vezes tu fecha com o jogador por 100 mil dólares e no dia é 500 mil. E aí daqui um pouco sobe o dólar e vai pra 700 mil. Pô, olha a diferença que tem essa variação de câmbio atual. O Grêmio quer tentar taxar. Pô, já tá há tanto tempo aqui, ele já conhece como é que são os valores no Brasil, vamos tentar fazer isso. Se ele vai aceitar ou não, é uma outra história. Mas é isso que tem de atualização. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos. E aí... E aí... E aí...